Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes, queridos amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje nós leremos o capítulo 18 do livro Mediunidade com Jesus pelo Espírito Carlos através do médium Roberto Lúcio de Souza, que tem o título Ante o Fenômeno Mediúnico. É muito bom, já que a gente está conversando sobre a mediunidade, nós pensarmos um pouco sobre as nossas posturas ante o fenômeno mediúnico que acontece. Então, ele vai se apoiar no Cântico de Maria, que está anotado em Lucas capítulo 1, versículo 49, que é assim. Porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. E aí ele começa nos falando assim. A mediunidade ou os dons espirituais distribuídos pelo Criador para todas as criaturas sempre foi campo fértil para a produção do maravilhoso, também visto por muitos como sobrenatural. E a gente sabe, e é bom que fique muito claro, que a mediunidade não é a invenção do espiritismo. É interessante que quando alguns companheiros até nos criticam e vem nos atacar, vamos dizer, é ataque mesmo, muitas vezes de uma forma indelicada, de uma forma injuriosa, eles falam da mediunidade como se fosse invenção do espiritismo. Mas é interessante que as argumentações usadas não têm a ver com a prática espírita da mediunidade. Quando eles falam de adivinhações, bruxarias, feitiçarias, nada disso tem a ver, até porque o exercício da mediunidade pela orientação doutrinária, pela orientação espírita, ela não é ritualizada. Então, outros expedientes usam, outras doutrinas espiritualistas usam a mediunidade ritualizada e aí a gente não está falando que a ritualização seja necessariamente para o mal, não. O que vai dirigir para o bem ou para o mal é o objetivo, é o objetivo, tanto do médium, quanto do espírito comunicante, quanto dos evocadores. Isso é que vai dar a direção. Então, a gente não está de maneira nenhuma dizendo que aqueles companheiros que usam a mediunidade de uma forma ritualizada são agentes do mal, eu estou falando isso. Mas eu estou falando, já que o nosso programa é espírita, e estamos numa rádio espírita, que dentro da orientação doutrinária que se tem, o exercício nosso é ritualizado, então não comporta determinadas situações, que esses companheiros que nos criticam, que falam que nós estamos pactuando com o demônio, eles nos atribuem. E aí a gente vê quando Kardec nos diz, no livro dos médiuns, quando ele trata do maravilhoso e do sobrenatural, ele nos diz que para nós falarmos ou criticarmos alguma coisa, a gente tem que ler, tem que entender, tem que pesquisar, porque senão a nossa fala é leviana. Kardec fala isso. E aí a gente pode levar essa orientação para qualquer situação, meus amigos. Muitas vezes a gente critica algo, emite uma opinião e até publica a opinião por um único fato. Então eu vi aquele fato isolado e a partir dali, por eu não concordar, eu começo a divulgar ideias que não têm nada a ver com aquele fator, com aquela questão. Isto é leviandade. Para eu estabelecer uma crítica, para eu publicar alguma coisa, eu vou ter que saber dos fundamentos. Por que será que fulano, ou determinada instituição, determinado setor, agiu dentro daquela forma? Qual é o fundamento? Muitas vezes os fundamentos são realmente, vamos dizer assim, maléficos. Não tem uma base boa nem de acordo com a lei de Deus e às vezes nem de acordo com a lei do homem. Mas em outras situações, a gente vê que são ideias que as criaturas acham que são saudáveis, que são veneráveis, que estão de acordo com a lei de Deus e que na verdade não estão. Então é por ignorarem, é por ignorarem essa lei, não é? E aí a gente vê que isso acontece também dentro dos críticos, dentro dos inimigos, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Eles pegam do fenômeno que eles conhecem e quase sempre que eles conhecem é o espetáculo, é aquilo que às vezes está na mídia, que está publicado, mas que na verdade não tem a chancela da prática espírita para o fenômeno mediúnico. Então, aí eles colocam como? Ah, trabalham com o maravilhoso, sobrenatural, evocam a alma dos mortos, isso de uma forma assim bem estranha, que nesse momento eles não estão nem vendo o que Moisés proibiu lá no Deuteronômio. A proibição foi essa invocação para adivinhos, sortiletes, necromancia, tem lá uma série de questões. Tanto que no próprio Velho Testamento teve várias evocações, inclusive de Saúl, em que o Espírito desceu para dar uma orientação na condução daquele povo a Samuel. Eu nunca sei se foi Samuel que pediu em Saúl, que veio, ou ao contrário, mas de qualquer jeito foi alguém que pediu a presença desta autoridade, que já estava desencarnado, para a condução de um povo. E essa condução ocorreu. Então, ele continua a nos falar, o Espírito Carlos. Certamente, a ocorrência de alguns fenômenos mediúnicos, em especial, provoca uma atitude de deslumbramento, a qual pode ser acompanhada de medo. E por que o deslumbramento? Pela falta do estudo. Pela falta do conhecimento desse conteúdo que está aqui no Livro dos Médiuns. E aí a criatura teme o quê? O que a gente teme? A gente teme tudo aquilo que a gente desconhece. E ele coloca, a presença deles na história da humanidade teve sempre o objetivo de auxiliar as criaturas, tanto no aspecto do socorro direto, quanto no aspecto educativo, instigando os mais atentos ao estudo para o melhor entendimento do fato. Então, eu sempre gosto do Arthur Conan Doyle, lá no História do Espiritismo, quando ele diz que foi uma invasão organizada. Então, na verdade, havia um momento em que a misericórdia divina, a lei divina, querendo alavancar o progresso da humanidade, vieram aqueles espíritos em vários pontos do planeta para dizer o quê? Nós não somos apenas matéria. Existe algo que sobrevive, que conserva a individualidade, que preexiste a existência material. Quer dizer, naquele momento em que estávamos novamente afundando, afundando-nos nas ideias materialistas ou no materialismo, na vivência materialista, vem os espíritos para nos falar o quê? Que há alguma coisa além. E aí é o aspecto educativo. Mas é também um socorro, porque todos nós já sabemos e podemos meditar dos grandes prejuízos que a visão materialista da vida traz para o ser humano. E aí ele continua. Infelizmente, os menos afeitos ao aprendizado sistematizado envolveram tais ocorrências no rol do miraculoso, exigindo do pai uma postura de derrogador de suas próprias leis, sendo que se isso não acontecesse, ele estaria se mostrando impotente no seu lugar do senhor da vida. Eu gosto demais, demais mesmo, da expressão de Joana de Ângeles, naquela série psicológica, em que ela nos fala da síndrome da criança mimada. E é bem claro mesmo, e os companheiros que são pais, tios, avós, educadores, conhecem isso. A criança quer alguma coisa. E quando ela não consegue, o que ela faz? Ela bate o pé, ela vira o rosto, dependendo da situação até, ela tem gestos altamente deseducados. Deseducados, né? Se joga no chão, rasga alguma coisa, joga alguma coisa, agride quando ela não é satisfeita. E essa questão não é só da criança, não. Essa questão pode atingir a todos nós como adultos também, e que temos uma mentalidade emocional infantilizada. É naquele momento em que se a casa espírita não faz aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, eu saio do centro. E aí eu procuro um outro centro que eu possa satisfazer os meus caprichos. é muito interessante, enquanto entender o funcionamento do outro e trabalhar fraternalmente a adaptação, até de forma sacrificial, para que mais tarde eu possa falar alguma coisa, eu possa sugerir mudanças, e não é na velocidade que a gente quer, e é só estudar um pouquinho da história da humanidade, para a gente ver que as mudanças vão ocorrendo gradualmente. À medida em que a gente vai evoluindo, é que as mudanças são mais velozes. E para eu impor, ou para eu sugerir uma mudança, eu vou ter que ter alguma coisa chamada trabalho. É o trabalho que vai me dar, assim, autoridade moral para a sugestão de mudança no que está. Já falei algumas vezes, eu não sei se eu falei no estudo da obra de André Luiz, ou no Conversando sobre a Mediunidade, em que aqui em casa eu tenho um marido, o Heber, que é desse setor das artes, das artes visuais, das artes em geral. E a gente, às vezes, vê um quadro lá da pintura moderna, e a gente diz que não é nada. Tem até algumas situações que estão nesse quadro. Mas a gente sabe que esses consagrados, esse que a gente não entende porque que vale tanto, todos eles passaram pelo acadêmico. Todos eles passaram. Então, a gente, às vezes, pensa que ele faz daquela maneira porque ele não sabe fazer. Ele sabe fazer e muito bem. E, a partir de um determinado momento, ele vai na desconstrução daquilo para uma proposta nova. Mas ele passou pelaquela experiência acadêmica. Então, assim também, a nossa adaptação às casas, às doutrinas, ao serviço, ao setor. Primeiro, eu me adapto e aprendo a fazer. Para depois, eu questionar aquela forma de fazer. E questionar de uma forma adulta, de uma forma madura. Não nesse aspecto da síndrome da criança mimada. Em que eu bato o pé, eu viro as costas e comento lá minhas imprecações. Bem, estamos na Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando a Mediunidade, no estudo do livro Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio. E estamos hoje no capítulo 18, que fala ante o fenômeno mediúnico. E ele continua a nos falar assim, o Espírito Carlos. No meio espírita, busca-se hoje, mais e mais, uma compreensão profunda de tais fenômenos. Sem esquecer-se de que todos eles são frutos da sábia vontade de Deus. Porque assim, embora seja, às vezes, o mesmo fenômeno na embalagem, mas, mas, no conteúdo, será diferenciado. Por quê? Porque cada médium é uma individualidade. Cada um de nós é uma individualidade. E quando é dito, é trazido no livro dos médiums, é classificado o médium como intérprete dos Espíritos, na verdade, né, cada médium irá interpretar o fenômeno de acordo com a sua bagagem, de acordo com o seu repertório. E isso gera a diferenciação. Mas, se procure estudar, né, o médium se estuda, o grupo estuda o que está ocorrendo ali, e, a partir daí, a gente vai chegando a algumas mínimas conclusões. E ele coloca. É comum, entretanto, à medida que eles passam, que os fenômenos passam a existir, que os agrupamentos busquem se aproximar do médium de forma curiosa e idólatra, esquecendo-se de que toda obra vem de Deus. Gente, essa idolatria, essa, vamos dizer assim, curiosidade, isso faz com que muitos médiums se percam. Porque vamos pensar que o médium é um ser humano comum, como outros qualquer, que está em busca da sua evolução, que está em busca do seu aprimoramento, que passa por problemas, problemas pessoais, familiares, profissionais, sociais, ele é alguém. E, no momento que ele é colocado, eu acho até assim, vocês me perdoem, tá? Mas, covardemente, nessa posição de idolatria, a gente não sabe a insegurança que a gente vai causar nesse coração. Porque aí, muitas vezes, ele vai se forçar a assumir uma postura que não é a dele, a ser aquilo que ele não é. E olha a questão da obsessão aí ocorrendo. Ele não é obrigado a ser tudo. Ele não é obrigado a ser perfeito. Ele é apenas médium. Quando a gente tira o médium desse papel, a gente está criando uma grande complicação, não só para o médium, como também para a instituição em que ele está morejando. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E aí, ele coloca aqui. As pessoas misturam o fenômeno com o veículo de manifestação e mitificam o medianeiro. Como se, em sua vida moral, ele trouxesse a tonalidade grandiosa daquilo presente em sua mediunidade. E é muito interessante. A gente, em conversa certa feita com a Laô, em conversa com o próprio Luiz Dalarosa, que a gente tem esse contato, essa amizade, eles se reconhecem, gente. Eles veem a grandiosidade da mensagem e muitos deles falam assim, ah, meu Deus do céu, eu imagino a dificuldade do espírito para dar comunicação através da minha mediunidade. Quanto é atropelo, quanto desafio ele vai ter que vencer para que a mensagem possa ser passada. E isso é para a gente ter uma expressão de fraternidade, de companheirismo, não de idolatria e de curiosidade em relação aos médiuns. E aí ele continua, o Espírito Carlos. Dentro dessa caminhada, o médium, por dificuldades próprias, muitas vezes enche-se de vaidade e orgulho, perdendo a oportunidade do serviço do bem. É essa a questão, gente. O médium vai perdendo a oportunidade, por quê? Ele, muitas vezes, ele é até forçado, olha só, pelo grupo, por essa idolatria, por essa modificação, a assumir um papel que não é o dele, que é o papel de missionário, que é o papel do grande orientador. E muitas vezes a tarefa dele é ser o quê? Aquele que passa a mensagem do plano espiritual está bem assim, está bom desse tamanho, percebemos. E ele continua a dizer, o Espírito Carlos, nesse ângulo, cabe nos lembrar a fala de Maria, ao perceber-se cheia do que é aquilo que ela fala do Espírito Santo, ela tem a compreensão real de que a maravilha vem do Poderoso, de Deus, e busca no gesto de serva fiel, santificar o nome do Criador através de atitudes nobres e exemplos dignos. Ela fala, né, eis aqui a serva do Senhor, porque me fez grandes coisas, o Poderoso e Santo é o seu nome. Então, nessa fala de Maria, a gente pode aprender um papel exato do médium, de todos nós, gente. Grandes coisas nos fez o Senhor, nos permitindo, mesmo imperfeitos do jeito que somos, sermos, desempenharmos o papel de médium. Grandes coisas nos fez o Senhor, por quê? Mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os nossos desafios diários, nós podemos falar de Deus, nós podemos falar de Jesus, nós podemos transmitir a mensagem da doutrina espírita, nós podemos ser intérpretes de espíritos generosamente melhores do que nós, que com muita bondade usam, usam da nossa expressão, do nosso repertório, para transmitirem alguma coisa boa a alguém, seja através do passe, seja através da palavra falada ou escrita, seja através do socorro, aqueles companheiros que estão dementados, que estão conturbados, que estão desorientados, seja através da orientação a esses mesmos companheiros de múltiplas formas. Somos nós, médiums, espíritos, caminhando na batalha íntima para a reforma, para a evolução, que a misericórdia divina aproveita, aproveita. E aí, nesse momento, a mediunidade surge como uma grande ferramenta, como um grande instrumento de aprimoramento moral. E ele coloca, então, na seara do Senhor, não podemos perder a lição, tanto para o que se encontra como instrumento mediúnico, quanto para o observador e beneficiário do fenômeno. Se a gente tem muita gratidão, se a gente vê, meu Deus, como esse médium me ajuda, oremos por ele. Muito. Coloquemos a nossa amizade. Amizade. Amizade, gente. Esta, este é o grande apoio, é a grande retribuição. Seja amigo. Amigo. Não admirador, idólatra, essas situações todas. Amigo. Amigo mesmo. Esse amigo atém o médium naquele momento em que ele passa por uma dificuldade pessoal, ele pode confiar na gente para uma confidência ou para um conselho, para uma troca, gente. Porque ele precisa também. Não coloquemos o médium numa posição solitária. Esta posição solitária aumenta muito mais a dor de quem já vive muitas vezes caminhando, carregando um fardo muito pesado. mas nós que nós possamos manter junto à mediunidade uma posição solidária, solidária. Olhando o outro como irmão, não como um ser privilegiado, sobrenatural, maravilhoso, melhor do que eu, só porque ele passa a mensagem. Eu não estou diminuindo o médium, não, mas estou colocando à justa medida que é o que a doutrina traz e o que Kardec traz para nós. Então, ele coloca aqui. A mediunidade é dom divino. Nada deve retirar dela essa característica. Quanto a nós, resta-nos o dever de aproveitá-la para o entendimento da lei e da grandiosidade do Criador, utilizando-a como recurso de transformação na sagrada tarefa de servir. Então, que a gente possa dar à mediunidade o devido lugar, o devido papel, o devido equilíbrio, para o aproveitamento tanto do médium que se sentindo apoiado pelas expressões verdadeiras do Evangelho de Jesus, da vivência cristã, da fraternidade, ele vai até, assim, relaxar um pouco, intimamente, né? Ele não vai ficar tão tenso. E aí, a espontaneidade, que é essa forma de mediunidade muito bonita, né? Vai ajudar até na produção de mais belos fenômenos. Vai tirar dele aquela obrigatoriedade de ser considerado como santo, de ser considerado como melhor. essa vivência fraterna, gente, é tudo, como diz a senhora Laura, lá em nosso lar, o amor é o alimento das almas. E como diz o amado Jesus para todos nós. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E como diz o Espírito de Verdade também. Espíritas, amai-vos. este o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este é o segundo. Então, queridos, que a gente não fuja da instrução espírita, que a gente não fuja de Jesus, que a gente não fuja da fraternidade com que nos devemos uns aos outros. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda Adriana Zanotto